Doce, delegado, aquela mulher está vendendo cocada na praça sem licença. Eu quero que o senhor tire ela daí. Preciosa! Mas há anos que ela vende cocadinha aí na praça. É uma grita alta demais, dói os meus ovidos. É isso, senhor. E deve ser também um problema de saúde pública. Baseado em que eu vou retirar essa mulher da praça? Você é o delegado? Invente. Sargento Xavier, vá lá e retire a mulher da praça. Obrigada, viu? Obrigado, todo mundo. Ó, tem uns problemas com a escocada. Não, senhor, não tem problema, não. Não tem problema, elas estão muito boas. Estão muito fresquinhas, só pode experimentar. Qual é que o senhor quer? Tem essa amarelinha com a erva doce, tem a queimadinha e a branquinha. Qual que o senhor quer? Branca. Papel limpinho, hein? Papel limpinho, experimenta o senhor, não precisa pagar nada, não, viu? Mas o que é isto? Sargento Xavier, todos presenciando o seu ato de corrupção, você se vendeu por uma cocada. Não, senhor delegado. Eu disse que tinha problema com as cocadas. Ela disse que não, veio pra experimentar. É, eu experimentei, tá boa. Você é um mágico. Deixa que eu resolvo isso. Vem, filha. Vocês querem a cocada? Tá quase acabando, mas ela tá fresquinha, fresquinha. Quer? Eu sou a primeira dama da cidade, caso você não saiba. Ah, mas eu sei, eu tenho muito orgulho também da primeira dama querer comer da minha cocada. Eu não estou querendo comer dessas suas cocadas mal feitas. Não, mas elas não são mal feitas, não. Elas são bem feitas. É porque eu não posso arriscar perder meus freguês, sabe? Eu tenho um freguês aqui que compra aqui há muito tempo e continua comprando também. Eu quero que você saia dessa praça e nunca mais volte a vender essas cocadas xixelentas. Xixelentíssimas. Mas o que foi que eu fiz? Mas por que eu não posso mais vender minhas cocadas? Preciosa vai se transformar num polo turístico, a futura dinosserie. E precisamos varrer as ruas. Mãe, eu não sou lixo pra ser varrida. Aposto que não tem licença pra vender. Nunca me pediram. Tô vendo cocada aqui bastante tempo e nunca ninguém me pediu, não, senhora? A lei exige. Dona Mineve, isso é verdade. Mas veja bem, também não precisa... O senhor delegado, lei é lei. E lei foi feita pra ser cumprida. Não, mas eu nem vendo cocada toda noite, sabe? Eu trabalho mesmo é de dia. Eu faço faxina. Eu faço faxina no hotel, eu faço faxina na igreja, eu faço faxina em casa de particular. Eu vendo as cocadas mesmo pra poder comprar umas coisinhas, sabe? Agora eu tô querendo comprar uma camisa pro meu filho, porque meu filho é tão bonito. Mas camisa dele tão gastinha que eu sou... Filho bonito você, com essa cara de vira-lata, vai ter filho bonito. Eu não sou cachorro pra você me chamar de vira-lata, não. Eu acho que você não sabe o que você tá falando, mocinha. Você tem um rosto tão bonitinho. Rosto de anjo. Eu aposto que você tá falando da boca pra fora, não tá? Não mude de assunto. Se quer um filho chique, ganhe na Mega Sena. Agora, dá o fora daqui com essas cocadas. Não, mas a minha cocada é boa. A senhora pode experimentar a minha cocada. Ó, essa daqui é de erva doce e tá limpinha, o papel é limpinho também. A senhora pode... Tire essa cocada, xexê lenta! Minhas cocadas, o que foi que eu fiz pra vocês? A gente não pode nem ficar em paz no café com você latindo na praça? Vira-lata, a minha Rita. Eu não suporto o pobre. Enfeio a cidade. Eu fico caro.